Oi garotinho, tudo bem? Não tá tão bem assim né? Eu queria só que você filmasse essa frase aqui ó Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Salmo 82,3 Esse sempre foi o lema do garotinho e é em cima desse lema que eu venho aqui prestar minha solidariedade a você e dizer que a gente tá junto com você, tá bom garotinho? Muito obrigada pela sua existência porque só você faz pelo povo mais sacrificado, a gente tá junto, tá?